E ligar a gente não sente frio. Do joelho pra baixo, não. Tu faria jobs? Eu faço. Eu senti o cheiro de perigosa. Tem homem que fala assim, vou te tirar dessa vida? Muitos. E tiram? Querem propor ideias? A maioria é motoboy, fala que vai me tirar dessa vida. Qual foi? Qual foi? Ah, tá tirando do motoco, ela é doida. Agora vai ter buzinaço na porta da minha casa. Qual o lugar mais diferente que tu já ama? Dentro do guarda-roupa. A pergunta que não quer calar. O cara saiu do armário? Não, ele que me socava dentro do armário. Tudo bem? Tudo bem. Eita, veio com a poltrona? Quer dar uma voltinha pra desviralizar? Qual fantasia que você acha que ela ia ficar linda? Pergunta ela. Interessante, é que eu comprei a camisola rosa. Chiclete. Ele deitado na cama quando eu apareci no quarto, aí ele, chega minha Peppa Pig. Qual foi o lugar mais diferente que você já fizeram? Na cisterna, quando a casa tava em construção. Cadê seu crachá? Eu esqueci em casa. Tirou pra tomar banho e esqueceu. Isso aí. Cinco anos juntos, eu falei. Quantos anos juntos? Ele foi responder, ela disse cinco. Eu achei que ela estivesse manipulando, né? Tipo assim, ela fala pelo casal. Mas não. Ele... A novela Mulheres de Areia, vocês conhecem. Pronto, ele é Tonho da Lua. Ele é Tonho da Lua. Seu apelido é Tonho da Lua. Ah, Ruth é boa. Quantos anos juntos? Cinco. O que que você falou pra ele? Porque ele demora pra responder. Possessivo, perigosa. Não, ele é autista. Eu não vou ser cancelado. Traria uma amiga? Não. Já fiz essa proposta pra ela, mas ela nunca aceitou. Como é que foi a proposta que você fez pra ela? Falei que ia ser uma coisa boa, que ia dividir as tarefas de casa. Quando eu estivesse trabalhando, trabalhando, viajando, ela podia sair com uma amiga. Ah, legal que você trouxe um homem também, quando ele estiver viajando, o cara tá arrebentando. Com certeza. Chegou o Cria. Ainda. Aquelas cenas. Aqueles piques. E nós tá na pista. Aquelas crocranças. Ainda. Curte, Milf. Ainda. Mundo pra cima. Vai partir o Cria ao meio. Magrinho fibra ótica, tá maluco? Faça a sua melhor cantada. Se beleza, como é que é? Faça a sua melhor cantada. Me chama de menino Ney, deixa eu beijar o seu gramado. Ele tinha uma chance. E ele resolveu estragar tudo. Faça a sua melhor cantada. O castelo eu já tenho, só falta a rainha. Quer ser minha rainha? Oi? Ele só não sabe que eu... Pra mim é em dólar. Ah, você... Você... Lústico. Com certeza. Se fosse pra levar ela pra jantar, onde é que você levaria? Coco e bambu. Caralho. Bruto. Com certeza. Qual o lugar que você ia levar uma das duas pra jantar hoje? Lá em casa. Ele... Coco e bambu é meu piro. Vai pro bambu mesmo. Quanto tempo que tu aguenta na botada? Três minutos. Tu tá com essa disposição toda? Eu tomei ômega 3. Faça a sua melhor cantada. Com um só pescoço, ela mexeu com as duas cabeças. Mete forte. Tem aquele negócio do soca fofo, né? Eu sou o fofo que soca. Esse se não mata a leja. Traria uma amiga? Traria, com certeza. Tem que perguntar a mim, né? Tô perguntando pra ele se ele quer. Eu tenho opinião também, né? Não importa. Ele fica aqui no trecho. Olha pra frente e a gente vai encerrar em você. Fala o nome de uma amiga que você gostaria de trazer. Lucas. Lucas. Vai, fica aqui, Lucas. Diga, agora eu quero que ela diga. Ela vai brigar. Vai brigar, não. Ou não. Vai trazer? Vou trazer. Vai lá, fala o nome. Vitória. Qual a posição favorita? De quatro. Ih, lá é. Ela, ela, ela. Tamo junto isso há quanto tempo? Dois anos. Tá feliz? Tamo indo. Tá feliz? Ah, ele tá. Já usou uma fantasia pra ele? Já. De que que foi? Ele esqueceu. É. Não foi tão importante. Acho que ele tá confundido. Jamais. Então foi o quê? Só não é homem se pedir. Não pode pedir. Então o que que é errado? Pedir pra levar a ledar. Não pode. Você tem que ir ali e empurrar a cabecinha dela devagar. Se ela botar, eu lamber. Foi o que ela quis. Eu não pedi, não. Ora. Traria uma amiga? Não, mas um rapaz, sim. Um rapaz, sim. Traria um rapaz? Né. Apaixonada? Sim. Não, sim, potra. Não ou sim? Não, sim. Não? É sim, é sim, é sim. Você esperava outra resposta? É bom que ela não transa hoje, né? Você acha que vocês faziam mais no início da relação? Sim. Muito mais? Muito, muito, muito. Tá com saudade? Muito, muito, muito. O que que ele fazia no início do relacionamento que hoje em dia ele não tem feito tanto? Mais tempo, mais fogo. Tá comendo fora? Muito, 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 muito. Se fosse pra jantar hoje. O que que você ia preparar pro jantar? Salsicha. Não sei se ele vai aguentar. Aqui é o circo de sol. Você assando ou sendo assado? Eu assando frango assado. Curte o frangão. Samuel L. Jackson. Eita. Eita. Tem ele. Zaga. Qual a tua posição? Frango assado. Cambalhota, pirueta, carpado. Senta, sobe, assado. Vira. De lado. Tem ele. E zaga. E tem ele. E tem ele. E tem ele. Faça a sua melhor cantada. Abacaxinho dourado que eu tô romântico, viu mãe? Você não é Xuxa, não tem Meneghel no sobrenome, nunca pegou Pelé nem Ayrton Senna, mas você marcou um X no meu coração. Faça a sua melhor cantada. Eu sou tipo café. Preto, quente, gostoso, ainda te fácil ficar acordando a noite toda. Nesse café eu quero o leitinho também. Vem cá. Não serve o pingado. Faça a sua melhor cantada. O seu beijo faz milagre. O seu beijo faz milagre. E se você me beijar, eu cresço. Qual a posição favorita? Sentado. Faça a sua melhor cantada. Poderia me formar as horas, por favor? A hora certa pra gente ficar junto. Desculpa. Já peço desculpa. Por quê? Tô bebendo desde meio dia, cara. Tu é mais velha, tu não tem muito tempo. Trinta minutinhos, tu aguenta de botada? Trinta minutos de conversa, sim. Se tiver truco, melhor ainda. Oi? Essa é velha. Aí você confirmou tudo que eles falaram agora. Mas assim, uns dois minutos ali eu vou afirma. Me ajuda a encontrar aquele cara que vai fazer o seu coração bater mais forte. Tô pegando o vinho? Tô pegando. Uma pegada mais jovial, mas com bastante disposição aparentemente, né? É. Vamos perguntar pra ele se ele aguenta o filme. Aguenta o filme? Como assim? Eu não entendia a pergunta. Solteira há quanto tempo? Três meses. Tá com saudade? Nada, ô louco. Quem que terminou? Ela. A sua melhor cantada. Gata, da galinha eu tiro a pena, do peixe eu tiro a escama. De você eu tiro um beijo e o resto eu tiro na cama. Faça a sua melhor cantada. Gosta de bombom? Gosto. Gosto, por quê? Então sou o teu garoto. Para mexer isso aqui é bomba. Faça a sua melhor cantada. Gata, você não é as cataratas, mas queria conhecer os sete maravilhos da sua boca. Então eu te apresento a garganta do diabo. Faça a sua melhor cantada. Você hoje parece um docinho. Porque minha boca ficou cheia de água na boca. Só o rugido do leão. Tu se arrependeu? Não. De tranquilo, de boa. Fala assim pra mim. Cadê você? Fala assim pra mim. Cadê você? Fala. Meu filho, cadê você? Meu filho, cadê você? Agora fala. Desculpe do meu filho, cadê você? Bruto, sistemático. Bruto, rúdico, sistemático. Dá tapa, soco, tudo. Repetir o teste do outro. Contra você, contra você. Ela por cima ou você por cima? Ela por cima. Ou sim, mas só não pode pedir pra parar. Vai, fala com o antes, fala com o antes. Tá puto? Ficou puto? Ficou puto? Dá um gritão, tá puto? Tá puto? Ficou puto? Tá com cara de puto? Aberto? Pode falar qualquer coisa? Quanto? Vai cachorro, vai cachorro. Tu é bruta? Puxa um de cabelo, aperta o pescoço, tapa na bunda, aperta... Soquinho na costela. De levinho, né? Calma aí. Tu gosta? Amo. Faça a sua melhor cantata. Azul de urubu, perna de galinha. Deixa eu ver se você é apertadinha. Meu Deus. Já caiu de moto? Ainda não, acredita, comprei uma recente, mas ainda não. Comprou uma moto? Uhum. Tu que tá dirigindo, tranquila? Não, contratei um chofer pra me levar, né? Porque... Tá solteira há quanto tempo? Quatro meses. E estúpida assim, há quanto tempo? Ela... Desde que nasceu. Bom, pode descer, muito obrigado. Você comprou um carro que não seja pra você dirigir? Não, eu sei que sim. Deixa eu te explicar um negócio. Não te sujo. Não, não fala não. Não responde não. Não, mas... Tá sossegado. Tu curte homem alto? Baixa só um anão, né? Não encosta. Quer um abraço? Qual dos dois braços que te deu a oportunidade? Ela é suja, demais. Tu não tem um braço? Não. Tu não tem um emprego? Tu caiu de moto? Na verdade, alguém bateu em mim. Trabalha com o quê? Vamos dizer que o braço me deu a minha área de trabalho. Ah, é preciso perder para ganhar. Isso mesmo. Essa é a lógica. Tu tem uma cara de prefeito. Tu é vereador? Pre. Eu acertei. Faça a sua melhor cantada. Eu posso não estar no seu coração, mas se você me permitir, eu posso estar na sua mente. Todo político é mentiroso, né, gente? Tem religião? Sou evangélico. Tu quer um varão? Bem grande. Faça a sua melhor cantada. Eu não sou o McLanche, mas comigo eu garanto que eu vou te fazer feliz. Vai vir com surpresinha. Diz o quanto ela tá bonita hoje. Ela tá maravilhosa. Só pra vir no show. Ela só veio pra vir no show, mas no próximo show que ele estiver aqui, a gente pode vir junto. Faça a sua melhor cantada. Já estou aqui com a chave da gaiola pra você liberar a periquita. Bem que eu poderia estar participando, né? Oi? A gente faz um trisavo. Chama ele! Vem cá! Faça a sua melhor cantada. Eu vi que você deu um beijo triplo ali e fiquei doidinho pra beijar seus lábios, mas não foi o lábio da boca, não. O que que houve? Cadê a... Tu quer pegar a baixinha? Cadê a baixinha? Chegou o Cria. Ainda. Aquelas cenas. Aqueles piques. E nós estamos na pista. Aquelas crocranças. Ainda. Curti, Milf. Ainda. Muita pra cima. Vai partir o Cria ao meio. Magra em fibra ótica, tá maluco? Faça a sua melhor cantada. Se beleza, como é que é? Faça a sua melhor cantada. Me chama de menino Ney. Deixa eu beijar o seu gramado. Ele tinha uma chance. E ele resolveu estragar tudo. Faça a sua melhor cantada. O castelo eu já tenho, só falta a rainha. Quer ser minha rainha? Oi? Ele só não sabe que eu... Pra mim é em dólar. Ah, você... Você... Eu gasto em dólar, querido. Ah, tudo na Shein, né? Bora lá, negão. Sabe cozinhar? Sei cozinhar. O que você vai fazer pra ela jantar hoje? Uma carbonara. Encorpado? Eu não sei nem o que é isso. O que você faria pra ela jantar hoje? Rapaz, a comida seria ela. E apoia. E apoia! Bruto, bruto. Aquela pegada. Parece homem bruto. Não, vice-hão. Esse não. Parece uma mosca morta. Faça a sua melhor cantada. Gata, vamos brincar de dar penha e maçal. Joga a cadeira e sente em mim. Faça a sua melhor cantada. Eu queria te usar igual os meus óculos. E é assim, é? Com as pernas entre minhas orelhas. Ai, eu adoro. Sendo médio, tá bom? Com certeza. Um pau espírita. Ele é médio. Soca forte. Tem que ter um soco na costela. Ele é doido. É me dar um soco na costela. Dona, tá bom pra dar. Vagazinho, rapaz. Com carinho. Foi? Ah, tá. Mas se for com força, Dona, o mundo é o que é que eu acho também. Estamos em Caruaru, com uma solteira perigosíssima. Muito bruta. Vem. Simula aí. Vai, vai. Meu cabelo pela nuca agora que eu quero ver. A potência. Gostei, gostei? Gostei. Curte, milf. Toda hora. E a amiga, colega? É de se pensar, né? Posso fazer uma simulação? Deixa eu... E faça a sua melhor, cantada. Oi? Deixa eu simular outra vez aí. Simula aí. Não é assédio. Não é assédio. Você autoriza ela a te mamar na mímica. Oi? Fim que sair de mim. Ah, meu Deus. Vocês estão fugindo de mim. Estão fugindo nada, pô. Bota a posição aí. Pois, bora eu e tu. Porra nenhuma. Tu não me arruma um iPhone, não? Eu gosto de homem que tem cara de que vai pegar e jogar na parede e chamar de lagartista. Que isso, hein, vovó? Fala uma frase sobre você. Temido. Temido? Tu é bicheiro? Não. Se não mata, alerja. Você tem quantos anos? Eu parei de contar os 60. Gosta de caminhoneiro? Já comi um. Enzo. Oi? Que porra é essa? Faça o gemido da cachorra prenha. Chega no ouvido dela. Ação. E se a cachorra apanha? Cachorra, quando você pisa assim, ó. Sai daqui. Vai lá pra trás. Sabe quando o cachorro tá deitado assim? Tu passa sem querer, pisa só na pontinha. Faça a sua melhor cantada. Deita aí, deita aí, deita aí, deita aí, deita aí, deita aí. Igual cachorro, de ladinho, de ladinho, de ladinho assim. Assim, ó. Põe isso aqui pra lá. Calma. Põe pra lá. Atenção, ação. Palmas pro cachorro, magro. Fiquem atentos aqui. Vem cá, rapidinho. Olha pra ela. Faça a sua melhor cantada. Gata, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ingrid. Ingrid. Ingrid, você já beijou a sua pintada? Já beijou onça-pintada? Não. Não. A onça não tem, mas a pintada aqui é certa. Tudo bem. Que vibe boa. Pegada mais chucha, meneguel. Qual a proposta mais louca que já te fizeram? Um dia, um rapaz me ligou em troca de um iFood. Caralho, ótimo. Eu te mando um açaí aqui, gente. Quase isso. Foi um hambúrguer. Não, não, não. Pera aí. É que quando você conjugou, foi. Parece que aconteceu mesmo. Quase. Quase. Eu tava com fome. Parei pra pensar. Alto e pobre ou baixo e rico? Alto e pobre. É o que você tá atraindo ou o que você gostaria? É o que tá sobrando mesmo. Tem tatuagem? O que é isso aqui? Sete, 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 sete. Pra mim, é o que mudou minha vida. É o jogo. Eu trabalho com jogo. Tu é do bicho? Tu é do jogo do bicho? Já sou do tigrinho. Tu já jogou? Eu não. Tu usa um gema? Ela tem trauma. E aí? Você já foi preso? Tá. Sério? Sério. Puta, tu já foi preso? O que você fez de errado? Eu nada. Meu parceiro era traficante. Eu falei, você chegou e pegou nós também. Toda vez que ele te prende com algema, você lembra do ex? Lembro. E tu tá pegando ex-mulher do traficante? Casado? Ainda não. Só estão esperando o quê? Eu pedindo. Fica do joelho aqui. Faça o seu melhor pedido. Ana Laura, você aceita ser a minha esposa? Sim. Só não vai dar pra ter o pedido dele, porque ela tá esperando o traficante sair da cadeira. Daniela, eu te dou esse anel e espero receber o seu anel de volta. E aqui, hein? Tem todo dia? Não. Tá cansado? Bem cansado, hein? Hoje teve? Ontem. Tá cansado desde ontem? É. Agora só semana que vem? E se tiver só, né? Você tá cansado, hein? Muito, né? Agora não. Cansado, mano. Aqui, ó. Ó. Ele já dormiu durante? Já. E aí tu deu um tapa nele? Acorda, menino. Há quanto tempo vocês dão... Você queria todo dia? Com certeza. Com certeza? Eu digo a ele que tem que ser uma vez por dia. E aí no dia que ele não faz, você conta duas pro próximo dia? Sim, com certeza. E ele tá te devendo quantas? Não, ele fez hoje de manhã, tá tudo certo. Ele zerou... Oi? Tá te devendo quantas? 365. Todos os dias, imagina que ele já fique cansado, né? Porque senão abusa, porra. Abusa. Oi? Tempo, tarde de manhã, outro dia já dá tempo, outro dia já dá ok. Traria uma amiga? Eu não quero que ninguém queira ele. Não quero. Ninguém? A gente tá até assustado como você quis. Ele é que... Pedi ele pra pomba gira. Você pediu ele? E deu no mesmo dia, ele tava lá. Peraí, você pediu ele pra quê? Pra pomba gira. Ela fez macumba pra mim, rapaz. Ela fez o quê? Macumba. Eu era crente. Ela fez macumba pra eu... Não, eu acendi a velhinha lá. Ah, você fez pra uma entidade. Ai, traz pra mim. Eu quero. Entendeu? O quê? A Anabelle, não. Inclusive, eu trago o amor de todo mundo de volta também. Trouxe o meu, que é uma prova, que eu sou casada. Mas se vier um marido desse pra mulher, a mulher vai ficar puta contigo. Ah, tu já pegou mensagem dele pra outra pessoa? Já. Caralho, que clima merda, hein? Pois é. Tá arrependido? Tô. Isso é bom, né? Faça a sua melhor cantada. Tinha dois ursos. O beija eu e o me beija. O... Ó, tinha dois ursos. O beija eu e o me beija. Quantos ursos tinha? Tinha dois ursos. Não. Tinha o beija eu e o me beija. A Alisa eram dois ursos. Sim. O beija eu morreu. Quem sobrou? Quantos ursos? Tinha dois ursos. Pera aí. Eram dois ursos. Tinha o beija eu e o me beija. Qual que morreu? Tinha dois ursos. Tinha o beija eu. Tinha dois ursos. Muito boa, eu não conhecia essa. A história daqueles ursos eram dois. Sim. Faça a sua melhor cantada. Oi? Tô dançando melhor com uma perna só. Cuica! E tem que sair dessa rotina. Não quero não. A luz de mamãe. Só quero com a luz de menina. Seu coração. O que que houve? Mas aí o Foduca não deu nenhum passo, não dança. Ô irmã, nós faz o que pode, né bicho? Você tá com a bengala dele? Me diz uma posição favorita. De três não, sacanagem, gente. Não, peraí. Não, peraí. De três já é escológico. Não, mas posso apresentar do canguru perneta. Sabe dançar um forrozinho? A gente dança. Então puxa aqui agora. E tem que sair dessa rotina. Não quero não. Colo de mamãe. Você fez eu fazer a única coisa que eu não sei fazer, velho. Ele dança melhor com uma perna. Faça a sua melhor cantada. Morena, pra mim você é igual a porta de um banco. Eu empurro até entrar. Faça a sua melhor cantada. A lua vem saindo como a ponta de um facão. Se você casar comigo, eu te ajudo a catar feijão. Virei ferrante agora. Esse é boiadeiro. É vaqueiro. Ele é vaqueiro. Ele é vaqueiro. É vaqueiro. É vaqueiro. É vaqueiro. A puxada do vaqueiro. Quer que ele faça a puxada? É, o cabelo serve pra isso. É. Faça a puxada do vaqueiro. Eita, caralho. Faça a sua melhor cantada. Vem ser o pedaço que falta em mim. E ele gosta que eu berre pra ele. Tu fala o quê? Tu fala o quê? Faz a cabritinha. Faz a cabritinha. Quando tu vai empurrar, tu não fica, tipo, mais feminino, né? Tu empurra bruto. Ou tu empurra... É assim, ó. Quem vê cara, não vê o coração. Quem vê cara, não vê o coração. Esse aqui nem vê cara, porque o outro tá vendo o bundão. É aquele negócio que eu tinha falado do julgamento. Olhando pra ele, queima ou não queima? Não queima. Mas olhando pra esse aqui, já queima. Mas quem queima é ele. É. O ruim daqui é que se um broxar, toma no cu. Ele é carinhoso com você? Eu descobri que eu sou sado com ele. Qual o limite? A gente não descobriu o limite ainda. É quando você foi na delegacia? É. Inclusive, eu fui parar no UPA esses dias, porque ele deslocou meu maxilar. Ah, mas aí é foda. Às vezes dá uma desacordada, volta. Tá apaixonada? É. O chá. O chá? Eu achei que o chá fosse de xereca, é chá de porrada que você tá lendo. Quanto tempo vocês não dão uma brincada? Ontem à noite. Eu falei pra ela, falei, amor, vamos brincar, que amanhã a gente vai subir lá no palco do Rafael. Há quanto tempo vocês não... É... Hoje é tarde, né? Hoje é tarde. Vamos descobrir um pouquinho dele, porque às vezes o tamanho não é documento. Diz pra mim uma frase que te representa. Eu sou... Massoterapeuta tético. Curioso, pelo menos, né? Pelo menos, sim. E ele tem uma carinha do mestre Miyagi, né? Você já falou que trabalha no hospital. Não, em farmácia. Uma farmácia dentro do hospital. Uhum. Bom, acho que pra você, que toma muito remédio... Ela é perfeita. E outra, você gosta de um cara alto? Ah, mas é pra seguir a vida. Ele quer só meter. É. Tu é assim? Me ligou? Eu vou? Vou. Faça a sua melhor canta, tá? Meu Deus, você ficou mais baixa ainda. Gata, se eu for escolhido, eu vou te matar de amor. Mas, mesmo assim, você ainda terá seis vidas. Putz! Tu acordou e veio, né? Tu curte mais alto? É, tem que ser alto. Respirou? Tenta não... Tenta não... Vai na moda antiga? Tá bom. Tá bom. Adeusa da minha rua. Vai lá. Vai lá.